Eu acho que assim, você também é uma pessoa que é óbvio que pela qualidade vocal que você tem, essa identidade vocal, né, porque é óbvio que todo mundo quando ouve a sua voz é aquela coisa sempre, todo mundo, peraí, te conheço, né, sempre acontece isso, né, deve acontecer muito, né? Muito hoje, hoje, antes de vir pra cá, aconteceu duas vezes, em duas lojas, que eu fui dar uma passadinha no shopping, e aí eu entrei numa, na última loja que eu entrei, e aí, você tem uma voz, tá? Quando o Mário tá do lado, ele fala, é ela assim, ela é dubladora, o vendedor faz assim, ele olha pra mim assim, o Mário fala, ela é dubladora, porque ele já sabe que ela, tipo, conheço essa voz, não sei de onde, deve dar um pouco de agonia, né? É, porque a pessoa não consegue identificar, mas fica aquele negócio, né? É, aí quando eu entrei na loja, aí, primeiro foi a Monique, que tá assistindo a gente, que fez uma escovinha no meu cabelo, e aí ela reconheceu minha voz e tal, que eu não conhecia ela, né, e aí depois... Isso hoje? Hoje? Hoje, e numa loja que eu fui, a moça reconheceu e tal, Simone, ela até, ela reconheceu e falou assim, você tem a voz dela? Eu falei, não, 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 ela que tem a minha voz, a voz é minha! É verdade! A voz é minha! A pessoa, quando você ouve, é muito a minha! Uma vez me falaram, você tem a voz de uma atriz americana? Eu falei, não, ela que tem a minha voz, a voz é minha! Sensacional, essa é a melhor resposta! É muito bom! Muito bom, muito bom! Isso é difícil, né? Não é toda hora, não é qualquer voz, porque assim, eu acho que assim, além de você ser um excelente dublador, e assim, eu falo isso sem, sem papo na língua mesmo, Miriam, porque assim, eu acho que você consegue chegar num ponto técnico da coisa que é muito legal, porque assim, a gente ouve você respirar junto, você ouve os tons todos, a gente vive com muita naturalidade, tudo. Aquela coisa que eu falo muito com os alunos, que a gente tem que ver um filme, o espectador tem que sentar pra ver um filme, ele não imaginar que tá sendo dublado. Você faz isso como ninguém. Ah, obrigada! É, porque a gente senta, a gente fica ouvindo, e os detalhes, as nuances todas, né, que são muito importantes, elas sempre estão todas muito presentes em todos os filmes que você faz. Você falou uma coisa engraçada aí, que eu me lembrei de uma coisa, ó, de muito tempo atrás, é que você falou de respiração. A gente dublava todo mundo junto, né? É, antigamente. Antigamente, é. E aí, a primeira série que eu fiz, que se chama Família, foi em 1977, eu tinha 13 anos, faço umas contas. Da minha idade. Pode fazer? Pode fazer. Pode fazer. Aí, eu dublava com o Cláudio Cavalcante, que fazia meu irmão, e ele era meu amigo de novela, da Viajolua no Céu, que a gente fez junto, né? E ele me levou pra Rádio MEC pra fazer uma participação, e ele falava pra minha mãe, ela tem que dublar, ela tem que dublar. E, por coincidência, quando eu passei, me chamaram, a Angela Bonatti me chamou pra fazer o teste, e eu passei, e aí, por coincidência, quem fazia meu irmão na série? O Cláudio Cavalcante. Foi, assim, uma comunhão, né? E ele mudava o texto, e aí eu mudava também, e ele, ai, meu Deus, depois que eu falei, fiquei preocupado, mas você foi... Ele me incentivava por tudo, sabe? Assim, era tão legal, porque é tipo assim, uma frase, tá bom? Tava escrito, e eu falava, tá bom. Aí, ele mudava pra, tudo bem? Aí, eu, tudo bem. Aí, ele, ai, que bom, sabe? Que veio a resposta, né? Deu a torre, né? Que tá ali, é... Era muito, assim. Atuando. E aí, a Angela falava, que a coisa que ela achava mais engraçada, por exemplo, aí, uma cena que o Cláudio tava lá dublando, e eu não entrava, não precisava, não tinha lá, né, acho que Buddy, que era a minha personagem, mas aí, ela fazia assim, aí, eu fazia da cadeira, eu fazia... Porque você tava tão ligada naquela cena, né? Você vê que era uma coisa tua, uma observação tua, de sempre. Não, eu, eu vivia aquilo, os mínimos, né? Tá aí, explicou tudo, isso é que idade? Treze. Mas a gente, hoje em dia, nem pode, né, muito mais, porque, né, senão, quer dizer, os microfones captam mais, a gente tem que... Ser natural, né, mas a respiração natural fica muito bem. Mais comedido, né, talvez, a gente vai aprendendo, né, pra não ficar over. É, isso que ela tá falando é que, às vezes, o personagem tá lá e ele faz só, então, Miriam, e aí, a pessoa fala, vou fazer a respiração. Então, né, realmente... E tem umas boquinhas que, se você põe alguma coisa, fica exagerado, por menor que seja. É. E, se você não põe, parece que falta. É. Muito louco, né? É, tem que ter uma medida, né, pra isso ficar legal, ficar natural e não ficar exagerado, né? É. Até porque, a gente tava falando sobre isso, que, por exemplo, você presta atenção quando você tá vendo a novela, e, ó, o fulano tem voz bonita, e o Beltrano não tem voz bonita, olha que voz linda. Você não presta atenção nisso. Então, a voz é um complemento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ator tá ali com gesto, com expressão. A tua voz não precisa dominar tudo. Quando você quer dominar tudo, fica over. Entendeu? Quando você quer aparecer muito, é aí que você destoa. Entendeu? Muito legal. Tem que ser, tem que ter humildade. Não é você o carro-chefe. Não é você quem manda. Quem manda é a pessoa que tá ali. Ela que vai dar o ritmo, não é o seu. Você tem que se curvar ela. É. Sabe? Deixar quase um, quase baixar em você. Não sei explicar. Muitas vezes eu falo assim, pô, não dê aquela intenção. Aí, às vezes, passa, né, gravado, eu, eu dei. Você nem sentiu. Como assim? Porque... Você tava ali muito imersa, né? É. Ela que me guiou. Entendeu? Eu não conduzi ela. Ela que me conduziu. É muito louco. Eu não sei explicar isso. Tava conversando com o Percy sobre isso outro dia. É como se aquilo tomasse você mesmo e você vai. Aí, eu acho que é natural, porque... Sabe? Você se curva pra aquilo. Você, assim, também é uma pergunta que, às vezes, é bom reforçar, porque, às vezes, a pessoa não sabe. Mas, assim, você tá sempre, quando você tá dublando, você tá vendo um texto e você tá vendo uma tela. Isso. Então, você tem que ler o texto e, ao mesmo tempo, tá falando. Isso. E essa troca de olhar é necessária, que seja muito rápida e a gente tem que ter muita experiência pra isso. Com o passar do tempo, eu, particularmente, comecei a cada vez menos olhar pro texto. Tipo, meio que dar uma decorada rápida e fazer o possível e imaginável pra olhar menos pro texto. Eu sinto essa necessidade. Você tem isso, assim, ou não? É, eu sempre fiquei muito curiosa com pessoas que dublavam o tempo inteiro olhando pro texto, porque eu não consigo. Aí, pois é. Entendeu? Então, qual era a minha técnica? Eu, quando era pequena, decorava tudo. Lia, decorei. Era instantâneo. Claro que, com o passar do tempo, até por causa desse exercício que a gente faz, decora, fala, descarta. Decora, fala, descarta. Sua memória começa a não ficar tão maravilhosa. É, exatamente. Não é assim tão... É, você esquece o que... As coisas, em geral, você fica só com aquelas coisas muito importantes que você decora. Exatamente. Mas o do dia a dia, a gente... É. Por exemplo, um livro. Eu não quero esquecer isso. Eu fico dando uma ordem pro meu cérebro. Um texto que eu tenho que decorar pra alguma coisa, eu tenho que dizer pro meu cérebro, olha, não é pra descartar isso. Toma cuidado aí. Um descartar, eu não sei, é muito louco, porque é o exercício natural de 45 anos de dublagem fazendo isso. Caramba. Façam as contas. Enfim, aí, o que que é quando é? O que que eu tava falando? Não, tô brincando. Eu ia te lembrar, mano. Não, não. Aí, o que que eu fazia? Eu decorava até a metade da fala. Aí, ia lá. Eu hoje vou lá fazer a feira e vou comprar maçã, banana e tomate. Porque aí, quando eu tava falando maçã e banana, eu já tava lendo que era tomate também e já voltei pra tela. Entendeu? Porque como é que eu vou fazer uma coisa, o gesto, se fizer... Não, sabe? Como é que eu vou reforçar se eu não olhar? Né? Se eu não tiver vendo, eu não vou reforçar. Ó, eu não vou reforçar na hora certa. Entendeu? Então, tem que olhar a cena. Ela vai me levar. Ela vai me levar. Ela vai me levar.